Tem a ver com o nosso equilíbrio, né? Sim, e a aurícula eu uso pra quê, né? Corpo e mente trabalham juntos. Então, quando eu trago a aurícula, a aurícula vai trabalhar o corpo, né? O físico, a energia do meu corpo físico e também a energia da minha mente. Ela comentou da ansiedade. É maravilhoso, as pessoas saem leves, né? Tem pontos de ansiedade, de estresse, de alegria, vários pontos, mas a gente tem que conhecer o cliente, entender o que ele tá passando. A avaliação inicial, ela é fundamental pra que eu possa entender quantas sessões são necessárias. Ah, e por falar nisso, nós temos, inclusive, uma pergunta nesse sentido, né? Na verdade, a pessoa me fez duas perguntas e acabei escrevendo uma. A Gabriela Rodrigues, um beijo, Gabi, ela pergunta o seguinte, quanto tempo costuma durar um processo de psicoterapia? E ela perguntou com qual idade que as crianças podem iniciar esse processo? Eu tenho uma filha de 7 anos, eu faço o que nós, né? Ela ama. É? É, eu tenho uma filha de 7 anos, mas eu, Daniela, não faço, não é minha especialidade. Mas tem muitos hipnoterapeutas que se especializaram em crianças. Então, acredito que a partir dos 5 anos, onde começa a ter uma cognição maior, pode se aplicar já a hipnose, tá? Eu aplico a partir dos 12 anos de idade. É interessante falar que a hipnose, né, ela tem efeitos pra pessoas com boa cognição. Isso significa o quê? Pessoas com bom entendimento. Se a pessoa não tem um bom entendimento, ela não vai conseguir ser hipnotizada. Então, por quê? A hipnose é verbal, é comunicação, Márcia. Se a pessoa não consegue entender uma conversa, entender o que eu estou falando, ela não vai conseguir ser hipnotizada. Ou seja, não existe aquela coisa de que, não, eu vou fazer uma hipnose, você vai apagar e... Não, a pessoa durante o processo de hipnose, clínica, terapêutica, ela está consciente. A maior parte do tempo, se não o tempo todo. Ela está consciente, ela precisa estar consciente, porque as mudanças, as alterações que ela busca, tá aqui na consciência dela. Ela vai fazer junto comigo. Eu vou ajudá-la, né, eu sou uma ferramenta, porque o poder é seu, não é meu, é da sua mente. Tá certo. Olha, a Lúcia falou, obrigada, doutora, eu amo a MTC e a Antroposofia. Obrigada por ajudar as pessoas que sentem dor, né? Gratidão, é muito bom mesmo. Ela entendeu. A Darcy da Silva também, grande beijo, viu, Darcy? Ela fala, gosto muito de assistir seus programas, é muito instrutivo, boa noite, boa noite pra você também. Boa noite, né? A Cristiane Kau, que também é uma das organizadoras da palestra, tá aqui dando boa noite, viu? E dizendo que a palestra será ótima, que as pessoas não percam, né? E é isso, porque a Viviane Fernandes também, doutora Viviane Fernandes, que tá sempre na nossa retaguarda, tá sempre ajudando, com certeza estará lá. Ela, eu digo que ela acaba ajudando um pouquinho. Vi, ajuda aqui, vi, olha, a palestra vai acontecer, mas precisa ligar pra fulano, precisa pegar. Então a Viviane não deixa de ser uma das organizadoras também, viu? É isso, e o Flávio Chopin, que é o marido da Fátima, tá dizendo o seguinte, eu estarei presente no dia 25. Eee, que legal! Muito legal, muito, 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 muito legal. Ai, deixa eu ver mais quem aqui, Alessandro dando boa noite. Bom, tem muita gente falando, e eu não sei se vou conseguir. A Thaís Spuri também, linda. Boa noite, ela diz o seguinte, o universo devolve o que você emana. É, exatamente isso. É isso, o universo, ele devolve o que você emana. Então, olha aí, ó, é isso, a Fátima perguntou, gostaria de saber por que tantas pessoas hoje sentem, é, sofrem de depressão. A gente tem muita informação, né? Né? É, muitas coisas, muitas cobranças, pressões acontecendo. Você sabia, Márcia, que até 2008, 2008, o número de informações que nós temos hoje, né? Hoje, nós estamos em 2019. Em 2019. A partir de 2008, nós estamos recebendo a quantidade de informações que foram produzidas até 2008 por dia. É muita informação. Além das informações, são muitas cobranças, pressões. O mundo tá em constante mudança. Enfim, né? A minha filha tem 7 anos, eu vejo, porque ela sabe, eu acho que eu fui saber quando eu tinha 10 ou sei lá, mais anos. Então, vivemos um mundo de mudanças diferentes e isso realmente faz com que as pessoas se sintam, muitas vezes, isoladas. O celular, né? Ele acaba unindo, né? É uma ferramenta maravilhosa, mas também separando as pessoas. Então, a gente vive em um mundo diferente, que a gente precisa observar melhor um e o outro. Então, tá claro que a depressão tem causas genéticas algumas vezes, mas existem as causas externas também, que contribuem, né? Pra que a causa genética, ela venha à tona muito mais rápido e muito mais agressiva do que viria numa situação de, estamos falando de 10, 12 anos atrás. Então, e por falar em depressão, muito boa pergunta da Fátima, nós estamos vivendo um índice muito grande de suicídio. Isso é um assunto que tá assim, a gente sente que tá perturbando famílias, né? Porque não tem idade e, pelas estatísticas, os jovens estão cometendo mais... Esse tipo de comportamento, ele dá sinais. É tratado também? É tratado. Na psicoterapia? É tratado. Claro, como eu falei, sempre eu preciso fazer anamnésia. O que é anamnésia? Anamnésia é uma avaliação profunda. A minha anamnésia, ela dura duas horas, duas horas e meia. A pessoa não sai, não são 40 minutos de conversa. Você tem que saber realmente o que tá acontecendo. Eu realmente me aprofundo, né? Na conversa com o meu paciente, com o meu cliente, pra entender o que tá acontecendo. E é a partir daí que eu vejo quantas sessões são necessárias. Minhas sessões não duram 40 minutos. A partir do momento que começa o tratamento comigo, as minhas sessões são de duas horas. Duas horas, duas horas e meia. Paulinha sabe, né? A minha sala tá lá pra isso. Eu atendo três clientes por dia, no máximo. Porque você quer qualidade no sessão. Qualidade. Então, eu peço pela qualidade. E pelo resultado. Não é questão de ganhar dinheiro. Eu não faço isso pelo dinheiro. Porque se fosse pelo dinheiro, eu estava ainda nas empresas. Eu estava ainda muito bem. Eu faço isso pelo dom que eu tenho. Pela minha necessidade, a vontade de mudar vidas, transformar vidas. E porque eu sei que a ferramenta que eu uso, ela realmente é poderosa e funciona. Muito legal isso, né? Porque tem que unir, sim, as coisas. Olha, a Val Calisto, boa noite, Val. Boa noite. Ela diz o seguinte, Márcia, fiz pós em terapias naturais. Legal. E uma das MTC que me apaixonei foi auriculo. Todo mundo fala, hein? Auriculo é maravilhoso. Gente, vamos fazer auriculo comigo. E com certeza, trabalhando os pontos da ansiedade e estresse, podemos amenizar muitos sintomas da depressão. Com certeza. Porque é associada a outras práticas, como a cromoterapia, a aromaterapia, pode ajudar muito. Obrigada, Márcia, por essa oportunidade. Um grande beijo, Val. Eu que agradeço a sua fala. E a Val está falando uma coisa, assim, muito importante. Obrigada, Val. Porque o meu trabalho, dentro da minha sala, tem cromo e tem aroma. Então, eu uso a psicoterapia, eu uso a auriculo muitas vezes, né? A hipnose, tem a cromo, tem a aromaterapia. Porque tudo isso, o meu Val falou, complementa a recuperação, o resultado que eu busco no meu cliente, no meu paciente. E por isso que a gente tem resultados tão maravilhosos como a gente está tendo. E isso é uma satisfação muito grande. Eu sempre brinco, não sei se tem a ver, mas eu sou muito cheiro. Eu sou muito cheiro. Ela vai amar a cola caloura. Então, é. A cola caloura é cheiro. Eu sou muito cheiro. Então, quando eu estou num ambiente que o ambiente tem um cheiro que me agrada, eu nem quero sair do ambiente. Eu fico bem no ambiente. Eu fico leve. Se eu entro num ambiente que, às vezes, o cheiro não está tão agradável, eu... Parece que o meu humor muda. É. Você é uma pessoa que a gente fala sinestésica. Ah, é? Sinestésica são pessoas que elas são muito mais levadas pelo cheiro, pelo toque, pelo paladar. Então, são pessoas que têm essa sensibilidade maior. E cada pessoa... Isso eu sempre ensino aos meus pacientes, na sessão. Por quê? A hipnose, às vezes, de tudo, é autoconhecimento. Quando eu me conheço, fica mais fácil eu entender o outro. E fica mais fácil eu saber como que as questões externas, elas chegam até mim, como que eu reajo a elas. Então, é um processo de autoconhecimento, gente. Principalmente. Eu, olha, você já está me convencendo a fazer. Você vai fazer. Você vai adorar. Bom, gente, nós estamos ao vivo aqui pela TV Thalito News, para aqueles que estão entrando agora. E também pelo Facebook Márcia Tasquete. E falando com a Daniela Oliveira, psicoterapeuta. Ela está falando aqui de coisas boas, de coisas da alma, do corpo, da mente. Isso é muito legal.